Então, né, ontem a minha timeline ficou empesteada com isso aqui, uma galera me mandou e tudo mais, que o Hyper Studio, né, um estúdio aí formado por amantes de animação aqui do Brasil, eles estão adaptando o Sense Life, né, eles lançaram até um trailer de Sense Life, que a gente até pode ver aqui, na verdade, esse trailer aqui. E vai, e vai, e vai, ó, 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 pega, 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 e lá vamos nós. Qual o seu nome? É Nua. Coala. Coquinha, geladinha? Posso fazer sua pergunta, ô, Neo? Você comeu, meu. Não comeu, né. É, pra quem não sabe, né, Sense Life, ele é um mangá brasileiro, feito pelo Caio Glitch, é um mangá brasileiro, feito pelo Caio Glitch, que é super gente boa, né, já troquei ideia com ele, ele é muito legal, e ele tem esse mangá, que é o Sense Life, que vai até sair encadernado agora no Brasil pela editora MPEG, eu acho, e aí um grupo de fãs resolveram animar esse mangá aí pra poder ajudar a divulgar e tudo mais, né. Aí eles fizeram esse trailer inicialmente, foi feito às pressas, né, porque eu conversei, deixa eu ver qual é o nome do rapaz, pra não ficar chato também, né, Cassiel, isso. Eu conversei com o Cassiel, que é o fundador do Hyper Studio, né, conversei com ele durante a madrugada, ontem, né, de ontem pra hoje, e ele falou pra mim que ele foi feito às pressas esse trailer, né, foi mais com o intuito mesmo de fazer algo, e aí acabou ganhando muita repercussão, e aí meio que essa repercussão toda não era esperada por eles, e isso acabou fazendo com que o projeto meio que desse uma acelerada, que eles não estavam esperando assim, né. E aí, o que aconteceu? Ontem, né, o Hyper Studio, né, acho que o Cassiel mesmo, ele assina aqui a postagem, ele fez uma postagem, né, exatamente falando sobre isso, né, que é a seguinte, né, Então, cara, eu vou continuar lendo, né, mas eu quero só comentar aqui em partes. É interessante, né, ele fez esse tweet, né, eu até conversei com ele, ele falou que fez isso justamente pra chamar atenção. O objetivo dele aqui é chamar atenção pra que alguém que entenda desse tipo de coisa possa aí conversar com eles pra poder explicar o que eles devem fazer, porque eles não sabem, né, o Cassiel, por exemplo, ele é animador, ele anima, mas ele não sabe o que ele tem que fazer, o tipo de coisa que ele tem que fazer pra poder conseguir, por exemplo, pôr uma série na Netflix ou conseguir investimento de um streaming. Então, ele fez esse tweet pra poder chamar atenção e, de certa forma, conseguir esse investimento, né, e até conversando com ele, né, eu passei algumas ideias pra ele, inclusive tentando entender o que ele queria pro projeto, porque eu vi esse tweet e tudo mais, o pessoal ficou falando sobre ele, uma galera deu uma zoada, uma galera tava divulgando e tudo mais. Legal, ó, da parte da galera que tava divulgando, né, principalmente, porque é um projeto nacional, então isso tem que ser feito mesmo. E eu perguntei pra ele qual que é o objetivo, né, o que que ele tá querendo com esse projeto, né, e ele me explicou sobre o trailer, ele falou que Mickey furou a bolha, que ele não esperava tanta repercussão, e aí, pra poder fazer existir um projeto, ele meio que fez esse tweet aqui. E aí eu dei algumas dicas de que, por exemplo, ele fala aqui sobre o catálogo, quanto, é, se tem que pagar pra animação tá lá e etc. Então eu imagino que, tipo, eles vão ter que pagar nada, né, pelo que eu sei, a Netflix, ela vai comprar os direitos de transmissão da série, ou ela vai investir pra que isso aconteça, né, então geralmente é assim que funciona, mas... Nesse caso, né, ele fez o tweet justamente pra poder chamar a atenção, e vou continuar aqui lendo. Caso necessário, estaremos dispostos a apresentar um material para avaliação, e possivelmente considerar um patrocínio. Estamos empenhados em crescer no ramo da animação, e acreditamos que esta seria uma oportunidade perfeita para o nosso estúdio. Embora não sejamos profissionais consolidados no mercado, temos muita dedicação e paixão pelo que fazemos. Agradecemos imensamente pela atenção e aguardamos uma resposta. Cara, então, sobre toda essa situação, eu não acho que a maneira ideal de você conseguir um patrocínio da Netflix seja postando um tweet, né, pra poder chamar a atenção. Porque esse tipo de coisa acaba mais afastando do que ajudando. Porém, né, quando eu fui entrar em contato aí com o Hyper Studio, ele deixou claro que ele queria chamar a atenção justamente pra conseguir, né, apoio aí de outras pessoas e tudo mais, pra poder entender como funciona. E aí, né, o pouco que eu sei, eu dei algumas dicas ali, a gente conversou aí por uma hora quase seguida, sobre o projeto e tudo mais, né. E aí, eu dei algumas dicas, né, principalmente sobre essa questão de investimento. Primeiro de tudo, o que dá pra fazer aqui? Tentar um edital. Edital é basicamente um investimento do governo, né. Dependendo do estado onde você mora, você consegue aí um edital pra audiovisual, pra poder fazer um filme, uma série, um curta. E isso engloba animação também. No Rio de Janeiro, inclusive, tá rolando muito edital. Muito edital, tá pipocando edital. Então, os estúdios aqui do Rio de Janeiro, meio que tão nadando aí em grana, o que é muito bom, porque fomenta aí a indústria cultural, né, principalmente do Rio de Janeiro. E aí, eu falei pra eles, cara, vocês podem dar um edital. E aí, eu perguntei, vocês têm algo além do trailer? E ele falou, não, porque o trailer teve aquela repercussão toda, e a gente não fez nada, a gente não tem um episódio piloto. Seria bom ter um episódio piloto, né, pra poder apresentar aí pra alguma empresa, pra poder conseguir algum investimento. Ele falou que eu não tinha esse episódio piloto, mas que tinha bastante gente no estúdio, de muita, muita gente, né, e que eles estavam tentando ver o que eles iam fazer. Que a ideia era fazer uma série, algo assim. E aí, né, eu fui um pouco sincero sobre a situação, né. Mas, assim, na minha opinião, eu não faria uma série. Se eu sou um estúdio, que tá começando agora, que tem muitas pessoas que não são profissionais, são animadores, eles animam, mas muitos animam pro hobby, né, não são profissionais da área, etc. Então, não tem experiência aí com questão de organização, de gerenciamento e tudo mais, né, de tempo, principalmente. Na minha opinião, se fosse eu nessa posição, eu faria o quê? Eu faria algo pra poder chamar a atenção. E não é o tweet que eu tô falando, outra parada. Vou dar um exemplo aqui. Esse estúdio aqui, ele foi criado num contexto parecido. Esse é um estúdio feito por fãs de animação, de um grupo do Discord, onde tinha muita gente que era fã de animação. E aí, o que eles fizeram? Eles reuniram essa galera que queria animar, a maioria não era animador, mas gostava de desenhar e etc. E eles fizeram uma opening e uma ending, né, uma abertura e um encerramento de Naruto, de fã, né. Eles fizeram, é, com uma música e tudo mais, e etc. Pô, durou aí, ó, uns seis meses, tá ligado? Uns seis meses aí de produção, é... Por aí, mais ou menos, né, uma abertura e um encerramento. Tudo no estilo de produção de anime, né. No caso aí da Hyper Studio, eu acho que eles estão num projeto mais espelhado aí no híbrido, entre o Ocidente e o... produção de anime, né. Eu tô aqui até da indicação ali de um estúdio que eles poderiam, né, poder dar uma olhada ali, que é o estúdio Grackle, né, se eu não me engano, que é o estúdio do Spencer One, que é um animador que ele animou aí as animações, né, o estúdio dele fez as animações do jogo de Hades, ele participou muito da Caixa da Coruja, né, também. Ele teve grande participação na primeira temporada, principalmente. E ele também animou em Castlevania, essas paradas. E o estúdio dele funciona assim, é um híbrido entre o que tem de melhor na indústria de animação japonesa e o que tem de melhor na indústria de animação dos Estados Unidos, basicamente, do Ocidente. É lá dos Estados Unidos esse estúdio. É um bom estúdio. Eu falei, cara, vocês podem até dar uma olhada nesse estúdio, porque pode ajudar vocês a ter uma coisa. Mas qual que é a parada aqui? O TomTom fez uma abertura, fez um encerramento. A maioria ali só tava pelo Luz, né, tava ali pela aventura, pela diversão e etc. Mas, né, o que que isso resultou? Eles chamaram tanta atenção, o estúdio TomTom, mais pra frente, participou de dois episódios de anime, que foi o Juon The Rag Priority, se eu não tô enganado, tá? Eles conseguiram participar de dois episódios ali, se eu não tô enganado. E muitas pessoas do estúdio TomTom, se eu não me engano, hoje em dia estão animando em anime. Então, eles conseguiram meio que profissionalizar algumas pessoas e o estúdio, de certa forma, chamando a atenção. E aí, a ideia que eu dei, né, que eu dei não, né, mas assim, o que que eu faria na posição do Hyper Studio aqui? Eu faria um projeto voltado pra poder atrair investimento. Não sei, uma abertura seria uma boa ideia. Porque imagina só, você faz uma abertura, né, de fã, pra Sense Life. E aí você procura um músico geek, sei lá, um rapper de anime, alguma banda de anime, né, brasileira, pra poder cantar uma música, né, uma parceria ali. E isso vai chamar muita atenção. E a partir disso, tem várias coisas que dá pra fazer, né? Porque você pode tentar vender o projeto a partir disso, você pode tentar divulgar mais o projeto a partir disso, e dá também, aproveitando a repercussão que vai ter, pra abrir um Kickstarter. Um Kickstarter, onde você pode botar lá, que quer fazer um episódio piloto. Por exemplo, vou abrir um Kickstarter, pra poder conseguir financiamento, pra poder fazer um episódio piloto. e aí, a partir disso, com esse episódio piloto, vender a série animada pra algum estúdio, pra alguma empresa, etc. Qual que é a ideia de tu fazer uma abertura, por exemplo, né? Ou fazer um curta, né? A ideia é fazer um curta primeiro, algo curtinho, ou uma abertura. É você pegar experiência, pô. Porque fazendo uma abertura, você pega experiência de gerenciamento, você consegue ver quem tá de cabeça no projeto, quem sabe fazer as coisas, quem não sabe, você consegue ter uma ideia da limitação, é, da equipe e tudo mais. Então, eu acho que pra poder testar, é muito positivo fazer isso. E aí, obviamente, você vai profissionalizando aos poucos. Daqui a dois anos, três anos, já é um estúdio profissional. Então, eu acho que funciona. Funciona muito bem. E aí, dá pra poder chamar youtubers, pra poder dublar. Alguns dubladores, né? Amigos, pra poder dublar. E aí, né? Eu faria isso. Inclusive, eu repassei essa ideia pra eles. Eu acho que esse projeto tem muito potencial, muito potencial mesmo. E eu acho que... Tem tudo pra dar certo. Porque Sense Life é bom, ele é muito amado pelos brasileiros, ele tem uma estética maneira. É um projeto que chamaria atenção até mesmo lá no estrangeiro, né? Pra outras pessoas. Se tivesse aí em inglês também. É... E, pô, é um estúdio que tem uma galera apaixonada por animação, tá ligado? Pode não ter gente profissional, mas tem uma galera apaixonada por animação. E tem lá, acho que é de storyboard, tem animador, né? Tem uma galera ali que sabe o que tá fazendo também. O que é muito bom, porque... ajuda, né? Querendo ou não, e acaba passando experiência pra outra galera, né? Principalmente pra quem ainda tá começando. Mas, assim, eu acho que é um projeto que tem muito potencial. Eu acho que apesar da galera ter zoado, né? E, assim, eu até entendo quem zoou, deu uma zoadinha de leve, uma brincadeira. Porque, pô, é engraçado. Querendo ou não, se a gente for olhar o outro lado da moeda, é engraçado ver um textão desse do cara tipo, prezado, CEO da Netflix, tá ligado? Porque realmente é uma situação engraçada. Mas, querendo ou não, meio que divulga também o projeto, né? Acaba divulgando ainda mais. Mas a grande maioria aí, velho, tipo, tem mais de 2 mil quotes aqui. Tava elogiando, falando, marcando Netflix. Eu sei que pode parecer antiprofissional pra alguma galera. E, porque realmente fazer esse tipo de coisa não é muito atrativo, não é muito legal. Mas, atraiu a atenção de muita gente, né? Que entende da coisa e que chamou eles na DM, foi conversar, deu algumas dicas, né? É, muita gente marcando Netflix. Dá pra ver que tem um grande apoio aqui. Então, eu acho que esse tipo de coisa é importante. Não é um tiro no pé. Eu acho que ajuda. Ajuda bastante, tá entendendo? Ajuda bastante pra eles porque traz uma visibilidade pra eles que talvez eles não tivessem normalmente. Tá entendendo qualquer parada? Então, eu acho que tem muito potencial isso aqui. Eu acho que, apesar da ideia, né? Parecer um tiro no pé. Pode funcionar. Eu não acho que eles vão conseguir um patrocinador da Netflix aqui não, tá? Eu não acho que esse tweet vai fazer eles ganharem um patrocinador da Netflix ou de qualquer empresa. Tendo bem sincero. Conhecendo um pouco aí do mercado de animação. Mas, ajuda a atrair a atenção de outras pessoas. Ajuda a atrair a atenção de novos fãs. De fãs do mangá que nem sabiam que existia o estúdio. Pra poder, eles conseguirem com o tempo capitalizar em cima disso. E foi o que eu falei pra eles também. Não sai oferecendo o bagulho pra todo mundo antes de ver se a propriedade intelectual disso tá registrada. Porque pra um engraçado aí pegar o projeto, registrar lá e falar que é dele, é muito fácil. Tá ligado? Eu mandei essa pra eles lá também na conversa que eu tive aí com o Cassiel. Mas foi o que eu falei pra ele, cara. Na minha opinião, tem muito potencial. Eu falei pra ele que ia ajudar onde dava, né? Eu inclusive até conversei com um diretor de animação hoje, né? Que eu conheço. Tem 20 anos aí de experiência já no mercado sobre o projeto. Como eles poderiam pegar esse edital e tudo mais e etc. Como o que mais eles poderiam fazer, né? Tô aí indicando o projeto pra alguns animadores que eu conheço e etc. Então eu acho que realmente o Hyper Studio tem muito potencial pra poder fazer esse anime aí de Sense Life. Obviamente, com limitações porque a gente tem que ser sincero. No Brasil, a gente tem muita gente criativa. O que falta é investimento. Pra você fazer uma série animada de qualquer coisa, principalmente da forma que eles querem fazer, que é a animação tradicional, né? É caro. Porque hoje em dia, no Brasil, só se utiliza animação tradicional, frame a frame, pra publicidade. Porque publicidade paga muito, né? Agora, pra poder ser animado, não tem. No Brasil, o que o pessoal usa é cutout. A animação de cutout é basicamente isso. Eles vão criar um rig que vai ser tipo um esqueleto, tá? Imagina esse personagem aqui. Ele é criado, ele é desenhado. E aí, cada parte do corpo dele vai ter uma articulação. E a partir disso, eles vão conseguir movimentar o rig. Então, tu pode ver esse tipo de coisa na maioria das animações ocidentais de hoje em dia. Não é só animação infantil. A maioria das animações hoje em dia são assim, no ocidente. Porque, querendo ou não, é mais prático, é mais rápido. Por ser mais rápido e prático, diminui o tempo de produção e também, consequentemente, diminui os custos. É mais barato. Pra fazer animação tradicional 2D, é muito caro. Leva muito tempo, né? Vale a pena? Vale, porque visualmente fica mais bonito. Mas, é muito caro! É muito caro mesmo. É... Eu até falei isso com eles. Eles falaram que talvez eles mesclem aí outros tipos de animação pra poder, né, facilitar o processo. Que nem eu falei pra eles. é complicado, né? No Brasil é complicado. Só tendo investimento, de fato, de uma empresa, tipo uma Netflix, uma HBO, uma Prime Video, pra você conseguir aí, né? Além, obviamente, de edital, né? Um edital, você pode conseguir aí de 500 mil reais, 100 mil reais, você pode conseguir um milhão de reais, dois milhões de reais, pra poder produzir um filme, produzir um curta, produzir uma série. Então, depende muito, né? Porque edital, ele é meio complicado. Pessoas iniciantes, estúdios iniciantes, geralmente não conseguem. Tem que ser pessoas já com uma trajetória extensa, que tenham um projeto, uma ideia pra apresentar, e tudo mais, e piriri, pororó, perere, perereca. Então, realmente, demora mais, né? É um bagulho mais complexo. Mas muita gente consegue, principalmente estúdios já consolidados, né? Então, e aí você vai ter apoio da Ancine, né? Que é um órgão ali, brasileiro de cinema, e tudo mais. O que é muito legal, né? Você tem investimento brasileiro em produções nacionais, principalmente animação e games, que está tendo bastante agora. Principalmente porque tem uma lei nova aí, uma lei que repassa aí bastante coisa pra filmes, pra animação e pra games no geral, né? Eu não lembro se teve uma atualização da Lei Rouanet, foi um rolê desse que teve. Foi a Lei Paulo Gustavo, se eu não estou enganado, que é em homenagem ao humorista Paulo Gustavo lá que faleceu e tudo mais de... Daquele vírus lá, né? Que eu não posso falar o nome porque senão dá problema. E a partir dessa lei, se eu não me engano, teve bastante investimento agora também em games e animação, porque foram incluídos nessa lei. A animação já tinha, mas atualmente tem mais, né? Graças a essa lei aí. Então, foi o que eu falei. Se eu fosse eles, fazia uma abertura, chamava a atenção, abria um Kickstarter, aproveitava a atenção que eles vão ganhar, abria um Kickstarter pra poder conseguir uma grana. Eu acho aí que com 40 mil reais, não sei, chutando assim, dá pra fazer um episódio piloto. Até menos. Com menos, talvez. Mas aí tem que diminuir muito a equipe. Mas com uns 40 mil reais dá pra fazer um episódio piloto. Você tem que considerar que, tipo assim, pra poder fazer um episódio frame a frame, vai precisar de uma galera. Talvez três meses aí de produção pra fazer algo bom. Falando algo bom. Eu tô falando algo, tipo assim, tá ligado? Algo maneiro. Uns três, quatro meses. Ainda mais pra eles, que são iniciantes. Então, vão errar muito. Então, isso encarece, aumenta a produção. Então, acho que 40 mil reais, 50, dá pra fazer um episódio piloto maneiro. Porque tem que ter noção que o bagulho tem que ser muito bom pra você vender a ideia pra uma empresa ou pras próprias pessoas. E aí dá pra fazer a série inteira com o Kickstarter também, tá ligado? Abre o Kickstarter, episódio piloto, patrocinado, fez o bagulho, lança o episódio piloto. A galera se interessa mais ainda. Aí abre um outro Kickstarter. A meta é tanto reais pra poder fazer a série inteira agora, tá ligado? E vai indo. E aí, nesse processo, tenta arrumar alguma empresa pra poder comprar o jeito de transmissão, pra poder ajudar no bagulho. E aí, consegue fazer o projeto andar. Então, eu acho que dá pra fazer algo muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. E eles têm potencial, principalmente o Caciel, foi o que eu conversei, ele tem garra pra isso. Então, eu acho que dá pra fazer algo muito bacana. O Caciel até falou, que talvez ele precisa da minha ajuda, né? Mais vezes, eu falei que tô disponível pra ajudá-lo no que for. Tô que até fui conversar aí com o diretor de animação hoje, justamente sobre o projeto deles. Então, tem potencial. E eu acho que, dependendo do que eles forem fazer, né? Porque eu dei uma sugestão, né? Eu não vou, tipo, falar tem que fazer isso. Eu dei uma sugestão, tudo mais, conversando. Eles decidiram que eles vão fazer o que é melhor pra eles, né? Até porque eles também não podem cobrar que, tipo assim, ah, vocês têm que fazer algo profissional, é isso, episódio piloto, série, vamos, Netflix. Não, é um projeto de fã pra fã. Então, se eles querem só se divertir e brincar com o bagulho, tudo bem. Também tem esse ponto também. Mas eu acho que eles têm um grande projeto em mãos e tem bastante potencial e dá pra fazer algo muito legal. E eu acredito que eles consigam. No Brasil tem muito artista talentoso, tem muita gente talentosa. O que falta é divulgação. O que falta é patrocínio, é investimento, que não tem muito no Brasil, né? Então, eu realmente acho que pode dar muito certo. Muito, muito, muito certo mesmo. Então, é isso. Fiquem de olho no Hyper Studio aí, que é um estúdio que tá começando, basicamente. E Sense Life também. Leiam Sense Life, que é bem legal. E vamos ver, né? Se vai ou não vai? Se vai ficar tudo bem ou não vai? Vamos ver se daqui a algum tempo não sai alguma coisinha aí sobre esse projeto, né? Eu, pessoalmente, acho que vai dar bom. Acho que vai vir coisa boa aí, mano. Acho que vai vir coisa boa aí.